E começou também mais uma edição da tradicional Feira da Louça de Campo Largo. O evento segue até 8 de setembro e traz as principais novidades da indústria da porcelana da região, além de milhares de peças com descontos especiais. Produtos com descontos a partir de 30% e preços convidativos. Nós temos aí, são para todos os públicos, desde o mais popular ao mais requintado. Nós temos aí peças a partir de um real, que é o copinho para tomar calda de feijão. A 31ª edição da Feira da Louça reúne aproximadamente 70 expositores. Esta empresa participa há 30 anos do evento e se preparou para atender o público. Nós trabalhamos em média com 60 funcionários para atender a demanda em regime de escala, então é uma equipe bem grande para conseguir ficar os 10 dias de evento. Produtos naturais e locais, como os deste stand de uma indústria de bebidas, também estão expostos. É uma oportunidade muito grande para que todos os visitantes passem na feira, a gente tem degustação, isso também ajuda aos visitantes conhecerem o produto. A feira tem entrada gratuita e vai até 8 de setembro. Nos 10 dias, a expectativa é superar o número de visitantes do ano passado, que chegou a 150 mil. Nós dobramos a área, aumentamos o número de expositores, que o ano passado tinha próximo de 50, agora tem próximo de 70, mais variedade. A Ana Paula veio de Almirante Itamandaré e espera fazer boas compras. Excelente, cada coisa. Dá vontade de levar tudo, né? Este ano, a Feira da Louça traz novidades, como oficinas e aulas ministradas no stand da Secretaria Estadual de Turismo do Paraná, além de exposições de arte. Conhecida como capital nacional da Louça, Campo Largo tem cerca de 20 empresas que produzem mais de 36 milhões de peças por ano, gerando mais de 4 mil empregos. Tanto a feira quanto o setor movimentam a economia do município e do estado e projetam o Paraná nacional e internacionalmente. As nossas indústrias hoje empregam algo em torno de 80% de mão de obra feminina, né? Então, tudo isso vai se somando com o aspecto da história e o aspecto social e, sem dúvida nenhuma, as divisas e recursos que vêm para o município. A gente reforça, então, gente, a 31ª Feira da Louça de Campo Largo vai até dia 8, domingo, no Sint Center Outlet Premium em Campo Largo. E o atendimento vai das 10 da manhã às 10 da noite e a entrada é de graça. Se você quiser mais informações, só acessar as redes sociais da feira.